E aí, meus amigos? Vou mostrar pra vocês aqui, olha, a estrutura das casas, por que que não pode jogar água, não pode lavar o chão com muita água. Olha aqui, eu tô dentro de uma garagem, estão fazendo uma edição aqui nessa casa, mas esse aqui, olha, é o piso do quarto deles lá em cima. O quarto do casal tá aqui em cima, é o piso lá, olha, tudo de madeira. Então, mesmo que seja, vamos dizer que na cozinha a pessoa coloca cerâmica e tudo, mas toda a fundação da casa, toda a estrutura da casa é toda de madeira. Por isso que não pode jogar água. Só água o suficiente pra limpar, molhecer a sujeira, né, e tirar. Olha só, aqui o esqueleto da casa, vou mostrar aqui dentro pra vocês. Aí, dentro das paredes, olha, fica essa lã de vidro, que a gente chama de insulation, que é pra manter a temperatura. Aí, essa insulation que mantém a temperatura, tanto com o ar-condicionado ou com o heating, né, com o aquecedor no inverno. Esse aqui, olha, vai ser o quarto do casal. Ficou um tamanho excelente. Olha só, é a estrutura do chão, tá vendo, ó? Por que que não pode jogar água? Porque senão a água vaza lá embaixo. Aqui, deve fazer uma parte do... Deve fazer uma sala, alguma coisa assim. E aqui vai ser o banheiro, olha. Por enquanto, aqui não tá a estrutura ainda do banheiro, mas eles vão colocar, vai trazer o cano, né, tanto pra o vaso, pra pia, pra cháua. Mais pra frente, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, olha só, como que são as casas. Já fiz um vídeo, tá lá no canal, Viviane USA, né, Viviane USA, no YouTube. Aí, lá no canal, eu fiz um vídeo mostrando que você não pode bater o prego, né, colocar quadro em qualquer lugar. Então, dentro dos cômodos, hoje em dia, é 2x4, que a gente fala 2x4, que é essa madeira aqui. Então, você tem um aparelhinho que você vai localizar essa madeira pra você bater o prego. E as paredes por fora, né, eu vou estar me explicando aqui, as paredes agora, o novo código, é 2x6. Tá vendo aqui? É 2, 4, 6 inchas. Então, são as paredes de fora. Agora, 2x6 e dentro, 2x4. Então, como é que chama o aparelhinho? Pra poder detectar? Detector de studies. Ah, tá. Isso aqui é um study. Ah, tem um detector de studies. Eu fiz um vídeo, tá lá no YouTube. Vocês conseguem? Lá eu mostro o aparelhinho lá na loja. Na loja ou no Home Depot. Pra você colocar quadro. Então, não pode colocar quadro em qualquer lugar. Porque essa é a estrutura da casa. Todas as casas. Meus amigos aqui, olha. Tô dentro do Home Depot. Aí, você vê na parte aqui, olha, de tools. São ferramentas. Você vai ver aqui, olha. Na parte aqui, que mostra esses aparelhinhos desse jeito, assim, olha. Tem esse aqui, tem esse de sensor. Esse aqui que você precisa, olha. 19,97. 30 dólares, 51. Mas tem também o de 12,97. Olha. Esse aqui que você precisa ter pra poder colocar um quadro no apartamento que você mora. Mais um aqui, olha. Mais um aqui, olha. Mais um aqui, olha. De 15,14,14,14. Outro de 30. 15 dólares, 30 dólares. Então, esse é o aparelhinho que você precisa, tá vendo? O study detector. Que é aquela madeira lá. 2x4, 2x6. É isso aí que você precisa pra colocar quadro na sua casa, no apartamento, aqui. Nos Estados Unidos. Tchau.